Em Curitiba, o ministro do esporte disse que as ações de combato ao mosquito no Rio de Janeiro vão ter atenção especial para garantir a segurança dos atletas durante as Olimpíadas. O Rio terá uma atenção toda especial. Nós temos mais de 50 mil soldados hoje atuando no Rio de casa em casa. O comitê organizador está trabalhando, orientando os atletas. Nós iremos fazer todas as inspeções na Vila dos Atletas, no Parque Olímpico da Barra, em Deodoro, para garantir a segurança dos atletas. E vamos trabalhar com a orientação para todos os estrangeiros que aqui viram. É claro que todos precisam tomar cuidado. A música não é um problema olímpico, é um problema no mundo. São vários países, a Organização Mundial de Saúde fez um alerta. Portanto, a cooperação de outros países está sendo importante. Obrigado, gente.